Fala galerinha do canal Toto Games de hoje, olha o que nós temos, vamos sair para o porto cê sabe para onde, Real Mabry ou Master City, cara eu acho que Real Mabry, para assinar aqui com Real, usar a camisa 8, olha a apresentação dele, olha que apresentação fazendo, não, calma aí, calma aí meu mano, já começar contra o Barça, né galera, já começar jogando o clássico, calma, faz, o passe foi muito fraco para chegar nele para fazer o primeiro gol dele pelo Real, Boa bola de cabeça, gol, dele dele dele, primeiro gol no Real, primeiro gol no Real, já vão começar na Champions, joga contra o Limão, só jogo grande para não jogar, Boa bola é para o 10 do Real Mabry, o passe é para o meio, para ele o artilheiro, perdeu o gol, perdeu, perdeu estranhosamente, sem dente, a bola vai indo, o goleiro não avança, porque tem perigo, vai a batida, Boa bola, gol, que bola, muito, 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 muito fraco, mas muito, muito forte, e vem chegando o passebrão para ele, 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 ele Nossa vez foi O passe bateu GOOOOOOOL Vai o 83 Agora contra o Mabry vermelho Que seria o Atlético de Mabry Vai bater GOOOOOOOL Na pravem pro E a vitória do Atlético de Mabry Por que que Mabry vermelho Que tá azul e branco Eu não sei Agora que eu tô no Manchester City Que eu poderia ter ido Aí fica a pergunta Fiz a escolha certa Vamos ver Mas vem chegando o real A bola Não foi boa A bola sobrada Cortou Opa Eu acho que eu devia ter feito gol Tentou a bola boa Não conseguiu A bola vai viajando Lá pra zaga do Mabry E... A bola é boa A bola também tem bastante perigo Tem marcação A marcação Camisa nova do Mabry Cruzamento Vai bater no cantinho O gol O gol tava aberto E o placar também Olha o gol GOOOOOOOL Fiz a escolha certa Fiz a escolha certa É o Atlético Bilbao O Atlético Bilbao tá ganhando de presão A bola vem sobrando 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 E para Um posse de bola Para o Bilbao Vem chegando Vem chegando o passe O fã do jogo Ele abriu lá o goleiro O goleiro tava indo por um lado Ele tava indo pro outro E olha o seu gol O passe Tinha que ser mais forte Intercepta o passe O cruzamento É pra ele A mágica Defendeu O goleiro Tenta o cruzamento Bloqueia o passe Vai de cabeça Lugou Spalma Impressionante Goleiro Cheitado De vôleio Olha o gol Gol Oitenta e dois O Real Vamos abrir busca Tem tempo Pelo menos Pra partir Assim A bola é boa Gol Acabou Perde A vitória vai pro Bilbao Levaram Gol Passa A bola Espanhol A bola A bola Fez o carrinho Tem perigo Tem que tirar De pressa Tira A bola já tá no meu campo Que bola Cada cara com o goleiro Vai bater no canto Gol Gol Cruzamento de cabeça Gol 2 a 0 Real Real Madrid Real Madrid É Champions League É fã de jogo Do Sra Champions Vai chegando Real Madrid Tá 0 a 0 54 minutos Bateu Sobra o gol É do real É do real A batida Espanhol O zagueiro bateu no O canto Seu 2 a 0 Galerinha É só Artileio Artileio É boa bola Boa bola Boa bola Ô galera Ô galera Que fã da área É agora sim Ó Também não é meu jogador Ixi Que doideira Ó ele Ó O goleador Ó Miserável Vou só fazer Ó Deu passe Deu passe Deu passe aqui Deu passe ali Eu estou ficando Com raio Eu não Não quero Ficar com raio Agora sim Galera Já tá pronto Já tá pronto Fiz até uma Baixadinha ali De calcanhar Marcos Leonardo Menino da Vila De brogoleiro Tá brincando Eu rio Na casa do perigo Uma sem graça Da minha vida É Champions League Eu me abri PSG Outro time Que também Queria eu Será que eu fiz Com isso certo? Artulo Oi Oi Tô indo Voltei 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 Tá pra eu Cair E é só Dar o passe Aqui Não é só Dar o passe Não Pronto 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 Boa bola Pro 11 Pro 11 do real Voltou Pro 10 Boa bola Pro Não sei quem E ele perde a bola Porque ele é muito ruim Boa bola Pro 9 Faz o passe Pro 8 Alto Júnior Só bater Tá com o espaço O gol Vem o Bribri Bate Spawn Mata Fale Que me tirando Dominou no peito Matou no peito Na categoria No peito Na grama Mas palma Bola E vai fazer Vai fazer Gol Achei que eu tava De capitão Eu acho que não era ele não Vem chegando O real Intercebe Então o passe Manda Para a lateral Ixi Tá rastejando Até agora Meu amigo Está rastejando Até agora Muito No Angle Boa bola Cara Cara Com o goleiro Vem fazer Vai fazer Vai fazer Gol Gol A chapada Gol É o Amade Classificado Vamos Para A Quatro Finais Só que Isso Não Vai Ser Agora Bom Valeu Galera Até o Próximo Vídeo Tchau Tchau